Desde o início desta playlist que temos estado a utilizar o mecanismo mais simples para podermos começar a introduzir a nossa aprendizagem ao Vue. Neste caso usámos a inserção do próprio Vue diretamente dentro da nossa página web. Ora, no caso concreto do Vue, assim como outras frameworks, normalmente os projetos são criados recorrendo àquilo que é designado globalmente como uma Command Line Interface, isto é, um interface de linha de comandos, a partir do qual o utilizador, o usuário, o programador, como lhe queiram chamar, pode executar determinado número de comandos para ajudar à criação do seu projeto, ajudar à manutenção, fazer aquilo que é o termo técnico de scaffolding, que é procurar dentro do conteúdo de um determinado projeto, e estamos a falar obviamente de uma estrutura de pastas e fecheiros, a informação necessária no sentido de conseguir, por exemplo, imaginem criar um componente e automaticamente esse componente ficar registado nos fecheiros onde tem que ficar registado, ser importado a partir do local onde deve ser importado, e ser criado, por exemplo, dentro da pasta onde deve ser criado. Portanto, isto para resumir o que é a Vue CLI, ou CLI. A Vue CLI é uma ferramenta de linha de comandos que nós podemos instalar no nosso computador e que nos vai permitir, então, criar projetos ou aplicações Vue.js de uma forma muito mais interessante e estruturada. Neste vídeo eu vou mostrar como é que nós temos que fazer, ou quais são os procedimentos a reexecutar para podermos instalar a Vue CLI. Em primeiro lugar, eu estou aqui na pasta dedicada, ou melhor, na página dedicada ao Vue CLI, é cli.vuegs.org. Neste caso, nós não temos a tradução em português, não há qualquer problema, e vamos ver aqui qual é o guia necessário para a instalação. Portanto, ele diz aqui basicamente o que é a Vue CLI, é uma forma muito mais interativa de podermos gerir os nossos projetos de Vue. e vamos ver aqui como é que é feita a instalação da Vue CLI. Por conseguido, vamos colocar aqui Install, para procurar na documentação, vamos aqui clicar em Installation, e vamos verificar aqui desde logo que é necessário o Node, nomeadamente aquilo que é designado por NPM, ou Node Package Manager, o NPM que aqui está, para depois podermos executar este comando. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar no Node.js, podem pesquisar no Google, vamos entrar aqui no Node.js, vamos aqui fazer o download do Node, esta é a versão mais recomendada para todos os utilizadores, portanto, vamos clicar aqui, ele vai fazer então o download do Node. A instalação do Node é relativamente simples, apenas terão que fazer um clique depois do download estar executado, e nós vamos fazer esse procedimento, mas eu vou interromper o vídeo, porque é simplesmente clicar em Seguinte, 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 até que seja feita a conclusão da instalação. Vamos então proceder aqui à instalação, está a abrir então o mecanismo de instalação, vamos aqui executar, Ok, Next, Aceitar, Next, vamos deixar tudo por defeito, Next, Next e Install. E o processo pode demorar alguns minutos, porque com Seguinte eu irei regressar assim que o processo de instalação estiver concluído. Temos então a instalação concluída, sensivelmente depois de um minuto, isto vai depender obviamente da máquina de cada um, vamos clicar em Finish, não necessitamos mais do Node.js. O próximo passo é abrir o nosso terminal, e fazer uma instalação da Vue CLI. Neste caso não tem que ser necessariamente no interior de uma pasta específica, porque vamos instalar de forma global, daí está aqui o "-g". O que é que isto vai significar? Que a partir do momento em que fizermos esta instalação, e o Node Package Manager fizer o descarregamento e instalação da Vue CLI de forma global, em qualquer pasta do nosso computador, desde que tenhamos acesso a ela via terminal, nós podemos utilizar a Vue CLI. Então eu vou fazer um CTRL-C para copiar, aqui, vou aqui abrir a minha linha de comandos, portanto colocar aqui cmd, e vamos entretanto verificar se o NPM está instalado corretamente. Então vou colocar aqui NPM, e se eventualmente aparecer esta informação, como aqui podem verificar, significa que o NPM está corretamente instalado, isto é, instalámos corretamente o Node.js, e no caso concreto a existência do Node Package Manager. Podem também ver a versão NPM-V, ok, aqui é um M, e ele vai vos dizer qual é a versão que vocês têm instalado. Tudo muito certo, vamos fazer aqui um CLS para limpar, vou fazer uma colagem, portanto neste caso eu vou procurar fazer aqui um Copy e um Paste, eu não sei se dá, vamos fazer aqui um Copiar, vamos fazer aqui um Colar, e agora vou simplesmente pressionar Return, eu vou aqui ampliar um bocadinho o meu espaço, vamos clicar aqui no Enter, e vamos aguardar que então seja descarregado para o nosso computador, de forma local, todo o sistema que irá permitir que a VIOCLI fique a funcionar em modo global. Eu fiz entretanto uma pausa aqui no vídeo, uma vez que este é um processo de instalação, pode demorar também alguns minutos, e por conseguinte no final vocês deverão ter aqui uma informação muito semelhante a esta, eventualmente com alguns avisos a dizer que foi feito um Skipping Optional, isto é, foi ignorado uma determinada dependência que foi considerada não importante, o que é importante de facto perceber é que no final deste procedimento nós temos então a VIOCLI instalada, e a partir daqui nós podemos fazer várias coisas, a primeira das quais é verificar por exemplo qual é a versão da VIOCLI que nós temos instalado, portanto se eu fizer aqui simplesmente VIO, espaço traço traço version, ele vai-me indicar que eu tenho a versão 3.8.3. Então a partir deste momento nós estamos em condições de poder utilizar a VIOCLI para criarmos projetos VIO, e para o efeito nós temos então agora de ter o cuidado de entrar dentro da pasta onde queremos que seja criado o nosso projeto. Bom, eu vou fechar aqui a linha de comandos, vamos fechar aqui também tudo isto, não é necessário, vamos deixar ficar apenas esta parte aberta, e o que vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou abrir aqui o terminal, vou verificar em primeiro lugar se tenho acesso ao VIO aqui, uma vez que eu estive a instalar e não fechei e voltei a abrir o Visual Studio Code, portanto eu vou verificar de facto se tenho ou não tenho a VIOCLI instalada, tenho a VIOCLI, o que eu vou fazer aqui é um CD barra, CD neste caso VIO, e temos aqui o, eu estou habituado aos comandos de Linux, e neste caso nós temos aqui então as pastas onde temos os nossos vários projetos, neste caso os meus projetos. Há aqui um aspecto importante que nós devemos ter atenção relativamente a todos aqueles que têm estado a acompanhar esta playlist e que têm usado o VIOGS aqui na raiz. O que nós devemos fazer agora neste momento é aquilo que eu já fiz, vocês podem o fazer aqui através do vosso explorador, que é dentro da pasta onde vocês têm os projetos, passarem o fecheiro VIO para o interior de uma pasta qualquer. Neste caso eu coloquei ali também uma cópia ali dentro, neste caso eu passei ali para aquele lado e criei então a pasta VIO. Ora, obviamente que todos estes projetos que eu aqui tenho têm o VIO a apontar para um VIOGS que deveria existir aqui. Se eu quisesse voltar aqui a qualquer um destes projetos bastaria alterar o caminho para o interior desta pasta VIO, isto para ficarmos com as pastas todas limpas aqui. Então eu vou criar um novo projeto, e para criar um projeto com a VIOCLI é extraordinariamente simples. Eu vou colocar aqui a expressão VIO, CREATE, e agora vamos fazer simplesmente com TEST, ok? Então VIO CREATE TEST. VIO CREATE significa criar uma aplicação com VIOGS, ou uma estrutura de um projeto VIOGS, TEST é o nome dessa aplicação. Quando pressionarem o RETURN ou o ENTER, o que vai acontecer então é que o sistema vai vos apresentar aqui uma pequena consola de seleção, de escolhas. Reparem como eu posso aqui com as teclas de cursor escolher o que eu quero. Há mais informações que podem aparecer aqui, e que nós eventualmente iremos ter oportunidade de estar mais para a frente, nomeadamente a possibilidade de nós podermos criar templates de projetos base, isto é, nós podermos escolher quais são as dependências que queremos criar para um determinado projeto, e se vamos partir do princípio que vamos usar muitas vezes esse tipo de tipologia, então nós podemos criar um sistema por defeito. Por defeito existe aqui este, o que significa que se nós optarmos por esta seleção, ele vai criar um projeto, a VIO CLA vai criar um projeto, contendo para além de tudo aquilo que é necessário em termos estruturais para o VIOGS, o Babel e o ESLint, ou ESLint como lhe queiram chamar, mas nós podemos selecionar aqui o Manually Selected Features, e quando clicarmos em Enter, nós vamos verificar que por defeito já estão selecionadas aquelas que estão no default, que é o Babel e o Linter Formatter, ok? Mas podemos, se quisermos acrescentar suporte para TypeScript, suporte para Router, para VIOX, que iremos ter a ocasião de falar aqui também ao longo desta playlist, então nós podemos ativar aqui seguindo as instruções que aqui estão, como podem observar temos aqui um Press Space to Select, se eu pressionar o Space ele vai selecionar. Bom, posto isto, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar ficar exatamente assim como está, ok? E vamos aqui tentar voltar para trás, para ver, eu aqui tenho o ESLint error prevention only, ok? Este processo é um processo estilo Wizard, Apesar disto é, vai criando aqui algumas perguntas que nós vamos escolhendo, vamos aqui clicar sempre para a frente, para andar para a frente, e quando tudo estiver preparado, ok? Save preset as test, enfim, não interessa, o que vai acontecer então é que vai ser feita a instalação do projeto, com as configurações que nós escolhemos. Este projeto que eu estou aqui a criar é apenas meramente para um exemplo, como vocês estão a perceber, ele diz logo à partida que isto poderá demorar algum tempo, eu posso-vos dizer que um projeto por defeito poderá ter sensivelmente cerca de 100 MB de fecheiros, o que não é propriamente uma coisa pequena, de qualquer das formas isto vai depender muito da vossa largura de banda, de internet, da velocidade com que o vosso computador vai processar toda esta informação, o resultado final deste procedimento é a criação de uma pasta com o projeto, como podem verificar aqui está a pasta teste, foi criada automaticamente pela Vue CLI, e quando entrarmos lá dentro, começamos já a ver uma estrutura a ser criada, ela não está nem de perto nem de longe ainda completa, porque vai ter aqui mais pastas, aquilo que é o grosso do material descarregado são módulos do Node, que na maior parte dos casos não serão utilizados, mas por defeito a Vue CLI vai descarregar uma imensidão bastante grande de módulos, como podem aqui observar são muitas pastas, muitos cheiros que ele está a descarregar, o que vai acontecer também no final deste processo é que vão ser acrescentadas aqui mais algumas pastas, nomeadamente o app, que é uma pasta que contém então a nossa aplicação, e vamos ter no final uma estrutura completa daquilo que será um projeto de Vue.js. Durante os próximos vídeos nós vamos então começar a debruçarmos-nos sobre esta estrutura, perceber como é que um projeto de Vue.js está estruturado de forma inicial, percebermos de que forma é que os fecheiros se relacionam uns com os outros, em toda medida do possível, e a partir desse momento nós vamos ter a possibilidade de pegar em todos os conhecimentos já abordados anteriormente até este ponto e transportá-los para esta nova forma de criação de projetos. E vocês vão ver que vamos continuar a utilizar as mesmas diretivas que tivemos a aprender, vamos utilizar a criação de custom components, de uma forma ligeiramente diferente daquela que eu mostrei nos vídeos anteriores a este, mas que em termos de princípios básicos é muito similar, e esta é de facto considerada como a forma mais comum de criação de projetos para utilização do Vue.js. Vamos observar então agora, neste momento, eu vou aqui baixar, que o processo está a ser concluído, e há aqui um aspecto muito interessante que é o seguinte, para além de todas as funcionalidades que são criadas aqui estruturalmente pela Vue.CLI, ela vai também dar-nos a possibilidade de nós podermos executar um servidor através da linha de comandos. E não é obrigatório que tenhamos que o fazer, até porque normalmente iremos trabalhar com o Vue.js na perspetiva de ser uma framework client-side, mas de qualquer maneira nós podemos de facto transformar aqui, através da linha de comandos, o nosso computador num servidor, não sendo necessário para isso estarmos a utilizar, para exemplos mais simples, um AMP ou o XAMPP ou o Laragon, ou seja, o que for um sistema para correr o Apache e o MySQL. Bom, neste caso, temos então o nosso processo concluído. Se formos aqui novamente à pasta do nosso projeto, e eu vou-vos aqui mostrar que o tamanho é relativamente considerável, reparem, 166 MB de espaço ocupado, ele descarregou 20 mil fecheiros, criou quase 3 mil pastas, é um abuso, isto é uma opinião muito pessoal, mas não fiquem admirados com isto, porque não é, de facto, o pilar base necessário para termos uma aplicação de Vue.js, não vão ser necessários estes fecheiros todos. Ele simplesmente descarregou todas as dependências e mais algumas. E o que acontece, então, aqui é o seguinte, ele agora dá-nos aqui instruções, reparem que nós estamos dentro da pasta Vue, para fazermos um CDTest, ok, CDTest, para entrarmos dentro da nossa pasta Teste, e se nós escrevermos npm run serve, o que vai acontecer, ele vai executar um servidor, vai criar aqui um servidor para nós podermos utilizar. Ele está a fazer um starting development server, vai fazer um build do nosso projeto, e depois vai-nos indicar qual é o endereço para nós conseguirmos ver o nosso projeto. E, como devem calcular, o sistema já criou um projeto com algum conteúdo, como podem observar aqui, nós temos o nosso projeto a ser executado no http barra barra localhost 8080, e, portanto, se formos aqui, colocar localhost 8080, e pressionarmos return, se tudo tiver ocorrido como era expectável, vamos ver pela primeira vez, então, este quadro, que corresponde ao conteúdo inserido automaticamente pela Vue CLI, quando criamos um novo projeto de Vue GS. A CIDADE NO BRASIL